O bom de dois africano, os bintos não vacila Vestido de leão, pegada de gorila Vem você, a sua prima, pode chamar sua amiga Instinto de leão, pegada de gorila Instinto de leão, pegada de gorila Não tem o thumbertet e não tem o Godzilla Instinto de leão, pegada de gorila Instinto de leão, pegada de gorila É assim O bagulho é desse jeito, gatinha vem sem estresse Vem para o bonde dos negolossauros Vem sentando, vem sentando, vem sentando sem estresse Vem para o bonde dos negolossauros Vem para o bonde dos negolossauros Senta aqui, tá vendo o colo do negolossauro Você tá aqui, tá vendo o colo do negolossauro Então hein Vou te apapar, vou te apapar Na cadeia alimentar, você vai ter o que merece Vou te apapar, é o negolossauro Vem para o bonde dos negolossauro Vem para o bonde dos africanos Os bruto não vacila Instinto de leão, pegada de gorila Instinto de leão, pegada de gorila Vem você, a sua prima, pode chamar sua amiga Instinto de leão, pegada de gorila Instinto de leão, pegada de gorila O bagulho é desse jeito, gatinha vem sem estresse Vem para o bonde dos negolossauro Rex, 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 Rex Vem sentando, vem sentando, vem sentando sem estresse Vem para o bonde dos negolossauro Rex, 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 Rex Vem, vem para o bonde dos negolossauro Rex, 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 Rex Senta aqui, tá vendo o colo do negolossauro Rex, Senta aqui, tá vendo o colo do negolossauro Rex, então hein Vou te apapar, vou te apapar Na cadeia alimentar, você vai ter o que merece Rabo te apapar, é um negolossauro Rex, rabo te apapar, é um negolossauro Rex Acesse pancadonhits.com Nós temos a fórmula do sucesso Ha 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 O que é isso?